Seja muito bem-vindo ao canal Marreco Notícias. Paula Burlamaki posa de biquíni e ganha elogios de Antonelli e Dickman. Peço para você se inscrever no canal e ativar o sininho. Deixa seu like e se inscreva. Compartilhe nas redes sociais. Assista até o final que eu te conto tudo, tá bom? A atriz Paula Burlamaki deu uma surra de beleza nos fãs neste sábado, 26, ao publicar cliques encantadores em seu perfil nas redes sociais. Ela surgiu provando porque é uma musa temporal. Aos 55 anos, ela apareceu com um biquíni finíssimo de modelo fio dental. Após brilhar em cenas ousadas em Verdades Secretas 2, ela mostrou toda a sua beleza. Nos comentários, seguidores deixaram muitos elogios para a musa. Maravilhosamente linda, afirmou um. Esse corpo nessa idade é inacreditável, digitou o outro. Você é linda, não conheço igual, declarou o outro. No ano passado, a atriz surgiu com seu biquíni fininho durante um passeio de barco ao lado do namorado, o empresário Edu Reich. Mais um ano com ele, meu amor, escreveu a estrela na legenda. Recentemente, Paula Burlamaki revelou que fez um treinamento especial para estrelar algumas das cenas picantes de Verdades Secretas. Novela que estreou no Globoplay. Eu fiz a preparação com a Grazia para ficar bonita em cena, fazendo uma cena de sexo plasticamente bonita. Começou dizendo. Se você gostou, deixa seu like e ative o sininho. Obrigada por ficar até aqui. Até mais e um abraço forte. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti